Nesse vídeo eu vou tá te mostrando como pegar duas novas skins de graça aqui no Roblox E o melhor que nesse jogo você consegue tá pegando uma skin masculina e uma skin feminina Sério, esse vídeo tá sensacional E além das skins a gente ainda consegue pegar itens grátis Sério, gente, eu tô muito animada pra esse vídeo Então já se inscreva, deixa o seu like, estamos rumo aos 200 mil inscritos E o desafio de hoje é comentar a palavra sorvete aí nos comentários Todo mundo que comentar essa palavra eu vou tá dando um coraçãozinho O jogo pessoal se chama Lobo Mystery Box Hunt Lembrando pessoal, vou tá deixando o jogo aí na descrição do vídeo Pra gente tá conseguindo pegar os itens, primeiramente a gente precisa tá coletando o total de 20 caixas Que vão tá escondidas no mapa Pessoal, as primeiras 10 caixas você consegue tá pegando sem a ajuda dos amigos Mas as outras 10 caixas você precisa tá pedindo pra que um amigo dê a localização dessas caixas Mas calma aí que eu já vou explicar melhor isso pra vocês Primeiramente eu vou tá mostrando pra vocês onde ficam as 10 primeiras caixas Essa daqui é a nossa primeira caixa Pra tá coletando é só clicar na letrinha E E pronto galera, já pegamos a primeira caixa E aí a gente vai ganhar esse bonequinho aqui de ombro Olha só que bonitinho Vamos agora para as próximas Bom pessoal, tem outra caixa bem aqui atrás Olha, bem na entradinha Eu dei o reset pra ficar mais fácil O próximo pessoal vai tá nessa partezinha aqui Olha, tem aqui uma escadinha invisível Você vai tá subindo aqui em cima Vamos tá pulando pra cá E a próxima caixa já está aqui Vamos clicar no ezinho pra tá pegando ela Vamos aproveitar que estamos com essa super vassoura E a gente vai vir voando até aqui em cima Aqui pessoal, a gente já vai tá conseguindo pegar a próxima A próxima pessoal, a gente vai vir aqui nesse lago E vamos tá descendo aqui embaixo pessoal E ela está bem aqui O próximo vai tá aqui do ladinho do lago pessoal Que é esse daqui O próximo já vai tá bem aqui do nosso ladinho Ok, a gente vai ter que descer E vamos tá subindo por isso daqui ó Mais ou menos aqui Acho que já dá pra ver Não sei se consegue enxergar ó Mas tem meio que como se fosse um parkourzinho invisível E pronto pessoal, subimos aqui Vamos clicar em abrir Vai tá abrindo e pronto Agora a gente vai descer aqui Então pessoal, agora a gente vai tá vindo aqui reto Em direção a esses guarda-sóis Porque o próximo vai tá bem aqui Prontinho pessoal, a próxima caixa tá bem aqui no cantinho O próximo item vai tá dentro dessa parte dos containers pessoal Tá bem aqui ó Vamos tá descendo e abrindo esse próximo A próxima caixa pessoal vai tá bem aqui em cima Olha, essa daqui Depois que você coletar as 10 primeiras caixas A gente precisa coletar as outras 10 E pra isso você precisa que algum amigo seu te dê essas caixas O seu amigo já tem que ter os itens das caixas pra tá te dando O que eu recomendo que vocês façam é que entrem num server cheio de gente E comece a pedir pra alguém que já tenha todas as caixas Te dá as caixas que falta pra você E eu encontrei uma pessoa que pôde fazer isso pra mim Então olha, como vocês podem ver aí na minha tela Começou a aparecer esse negocinho de busca Isso significa que a pessoa tá me dando esses itens pra eu poder buscar, tá bom? Então depois que a pessoa te der todos esses daí Todas essas lupinhas Lembrando que você precisa tá seguindo a pessoa E a pessoa tem que tá te seguindo, tá? E aí depois que você conseguir pegar todas essas caixinhas A gente consegue tá pegando todas as localizações Então eu vou mostrar agora pra vocês Depois que eu peguei todas as caixinhas Como a gente encontra as localizações certinhas Enquanto isso eu vou aproveitar para assistir um filminho Ah não! Mas peraí! Ainda bem que encontrei esse app super top! Eu tô falando, é claro, da Yusin Aqui dá pra assistir filmes, séries, desenhos, animes Entre muitas outras opções Tudo na melhor qualidade E o melhor é que tem vários conteúdos gratuitos Como Yusin Kids, Yusin Sport, canais de filmes populares Entre muitas outras opções O que você tá esperando? Deixa esses apps pagos de lado e vai para o Yusin Link na descrição e no primeiro comentário fixado Então a gente também tem as outras que vão tá Uma aqui A outra vai tá nessa região daqui A gente vai entrar no game Vamos tá entrando aqui debaixo da água E vamos tá nadando até mais ou menos essa partezinha daqui ó Chegando aqui a gente já consegue tá vendo a caixa bem aqui A outra vai tá aqui ó Dentro dessa árvore, quer dizer, atrás dela E a outra você consegue vir aqui em cima na casa da árvore Que vai tá já bem aqui É só você tá clicando também Vamos agora vir aqui pessoal A próxima tá aqui ó Vamos tá pegando A próxima pessoal vai tá dentro dessa casinha vermelha Então vamos tá pegando A próxima a gente vai tá vindo aqui ó Tem uma bem aqui na frente Essa daqui Ela fica bem aqui em cima A próxima pessoal a gente vai ter que voar tá Até mais ou menos aqui em cima tá E ela vai tá bem aqui ó Pronto gente ó Vocês viram que ele me deu né Então assim você precisa pedir pra alguma pessoa no mapa tá te dando Então como ele me deu Eu já agradeci também Você pode clicar aqui ó Ele mostra mais ou menos aonde tá Mas bora lá que eu vou mostrar pra você Ó pessoal uma das caixas vai tá bem aqui E por fim pessoal a última vai tá aqui em cima Prontinho ó Ela tá bem aqui Essa foi a minha última pessoal Agora a gente vai esperar ela abrir E pronto A gente já coletou todas as caixas ó 20 de 20 E agora a gente vai pro nosso bug Então pessoal vou mostrar aqui pra vocês como é que funciona tá É bem chatinho esse jogo por conta disso Pra você tá conseguindo as caixas Você precisa que um amigo seu dê as caixas pra você Se ninguém te der as caixas Você consegue pegar sem ajuda Ao total de 10 caixas Mas as outras 10 você precisa que um amigo te dê Então o que a pessoa tem que fazer Ela vai vir aqui na parte do box bag E aí ela vai começar a escolher qual das caixas ela quer te dar Só que pra isso obviamente a pessoa tem que ser amiga Então eu vou tá fazendo isso com uma pessoa aqui do mapa ok Vou ter que adicionar primeiramente a pessoa aqui no meu serviço Comigo eu vou tá adicionando aqui a pessoa E ela também tem que me adicionar Depois disso eu vou ter que selecionar o item que eu quero Ó ele já adicionou eu como amigo E agora eu vou colocar aqui ó Em share box com amigo E aí você vai ver qual tiver com held Significa que a pessoa já tem Se não tiver escrito held Significa que a pessoa ainda não tem Por exemplo essa daqui o menino ainda não tem Então eu vou tá enviando E eu vou ter que fazer isso com todas tá E aí pra o amigo vai tá aparecendo uma mensagem Falando que a pessoa X te deu aqueles itens E aí pessoal é só você tá encontrando no mapa os itens tá Como eu mostrei aí no vídeo pra vocês E agora pessoal a gente vai tá fazendo o bug Pra conseguir pegar o item Pra fazer o bug é bem fácil Você vai vir primeiro aqui na box bag E aí você vai vir aqui olha na opção dessa daqui Que é a negocinha de voar tá Que é a vassoura da bruxa Você pode vir em qualquer um desses cantos Mas eu vou fazer por aqui que é mais fácil Então pessoal a gente vai tá vindo aqui ó Vamos mirar bem aqui pro chão Vamos tá mirando o máximo que eu conseguir E aqui pessoal a gente vai clicar na box E tá colocando aqui o dinossauro Vamos ver se vai ir Anda, anda agora Vamos ver se foi Foi, deu certo Agora vocês viram que eu tô aqui fora né Pode até tirar aqui o dinossauro Não tem mais necessidade de usar ele Só com a vassourinha mesmo Agora a gente vai vir andando olha pra fora do mapa Vamos tá descendo aqui embaixo E aqui a gente consegue tá pegando os itens Esse daqui gente era um dos personagens que dava pra pegar Mas infelizmente ele já tá fora de slot Tá Mas a gente tem aqui os itens Tá lembrando que pra pegar eles Todos esses daqui Você precisa já ter pego as caixas tá As 20 caixas Então olha o item que a gente vai pegar é esse daqui Que é a florzinha Vamos tá clicando e pronto Olha já apareceu aqui Aqui a gente também pode estar vindo aqui E pegando os outros itens Da que eu já peguei E agora falta esse daqui Que eu também não peguei E pronto pessoal A gente conseguiu Já tá escolhendo um desses personagens Pra tá pegando Você pode escolher ou esse Ou esse Eu vou pegar da menininha Pronto pessoal Yes Agora eu já consegui O item da menininha Pessoal Agora vamos estar indo testar Como ficou E essa daqui é a personagem Que a gente consegue tá pegando Pessoal Olhem que bonequinha Super linda E também tem a versão masculina Tá Eu escolhi a feminina Mas você também pode estar escolhendo a masculina E olhem aqui Essa florzinha Que bonitinha Que também deu pra gente Tá pegando Pessoal Você tem que escolher Se você vai querer A menina Ou o menino Eu escolhi a menininha Tá bom pessoal Então esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Coloca nos comentários Se você também vai tentar pegar Essa nova skin Super top Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau tchau Tchau